E a Jamile Pavilová já está aqui com a gente hoje. Bom dia, Quartol, né? Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, depois de um feriadão aí, né? A galera aí retornando, né? Aos compromissos, ao trabalho. Com certeza. Quando a gente volta de um feriado, a gente volta meio enferrujada. É verdade. Mas já está pegando o ritmo. Já peguei o ritmo, já estou no embalo. Maravilha. Já embalou então a semana. E embalando ainda mais quando tem esporte, atividade física. Vamos começar falando sobre futebol, Jamile. Pois é. Falando sobre o confiança, né, Tamires? Que vive aí um cenário complicadíssimo, viu? Uma situação dramática e agora só a vitória interessa. E ainda tem que torcer para os adversários perderem os jogos. Está complicado. Meu Deus do céu. Está complicado. Torcedores azulinhos também estão sofrendo. Estão com o coração na mão. Pois é, gente. Agora a gente fala do futebol com o fechamento. Da 36ª rodada, a situação aí do confiança ficou ainda mais complicada no campeonato brasileiro da Série B. Faltando aí apenas duas rodadas para o término da competição, o Dragão segue na vince lanterna lá com 36 pontos. Com cinco pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O grupo agora treina firme no centro de treinamento Sabino Ribeiro, já de olho aí no jogo contra a Ponte Preta de São Paulo. A partida acontece no próximo sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Batistão. O confiança precisa vencer para seguir com chances de escapar do rebaixamento. E o atacante Tiago Reis fala da importância de vencer essa partida. Com certeza estamos precisando vencer esse jogo. É mais uma final. Está todo o grupo aqui focado nessa vitória. Está todo mundo trabalhando. E com fé em Deus a gente vai conquistar esses três pontos importantes em casa. Está todo mundo bastante confiante, está todo mundo acreditando. Nosso grupo é um grupo que trabalha para caramba. Então, nos treinamentos está todo mundo demonstrando que a gente quer muito essa vitória. Está todo mundo focado. E com fé em Deus a gente vai conseguir sair dessa situação difícil. E todo o grupo aqui está muito fechado. Está todo mundo acreditando que a gente possa sair dessa situação difícil. Pois é, matematicamente o confiança ainda tem chance e a gente está aqui na torcida. E olha só, a Federação Sergipana de Futebol divulgou a tabela detalhada do Sergipão 2022. A abertura do campeonato será no Batistão no dia 15 de janeiro, um sábado, com o jogo entre o atual campeão do Sergipe e o vice-campeão da segunda divisão que está em andamento. Já no domingo, dia 16, acontecem mais quatro jogos. O Itabaiana recebe o Maruinense no estádio Eteovino Mendonça, em Itabaiana. Já o Confiança estreia fora de casa contra o Frei Paulistano. Em Glória jogam Gloriense e Lagarto. E o Boca Júnior enfrenta o vice-campeão da segunda onda. E agora a gente fala da Copa TV. Atalaia G Barbosa de Fute 7. Depois de Capela e Arauá, mais duas equipes aí garantiram vaga na terceira fase. O Lagarto e a Jax Socorrense estão classificados também. É hora de balançar a rede aqui no Balanço Geral Manhã. Veja os gols. O pisada da capital começa melhor e sai na frente. Passe de Rael e gol de Wander. 1 a 0. No arremesso lateral, Rony usa a cabeça e manda a bola na rede do goleiro Jean. 1 a 1. No segundo tempo, Wander avança em jogada individual e coloca o tricolor do bairro industrial na frente de novo. 2 a 1. O verdão do interior tem a experiência de cascata. Ex-camisa 10 do Confiança profissional, ele tabela com o gago e bate rasteiro para deixar tudo igual na Arena 7. 2 a 2. O verdão do interior mostra entrosamento e a troca de passes desconcerta a defesa do pisada. Aí fica fácil para João Marcos fazer o gol da virada. 3 a 2. Na falta, tem jogada ensaiada e David Rabisco amplia vantagem para o time que foi o terceiro colocado na Copa do Brasil de Fute 7. Faltando 2 minutos, David Rabisco comete pênalti. Wander vai para a cobrança e chuta longe a chance da reação. Final lagarto classificado 4, pisada 2. A outra vaga foi disputada entre o Cotinguiba, clube tradicional do futebol segipano, e o Ajax Socorrense. Em campo, o time de socorro tem o artilheiro das dancinhas. É o Matheus que abre o placar e apresenta a nova coreografia na comemoração. Estou gostando de um beijão, eu vou estar muito bem. O tubarão da praia reage e empata. Gol com Wagner. Mas no segundo tempo só dá o time de socorro. Niquinho encara a defesa e solta a canhota. 2 a 1. Logo depois, o artilheiro dançarino aparece de novo. Segundo gol de Matheus e mais uma dancinha para comemorar. O Cotinguiba tenta reagir em várias jogadas, mas o goleirão júnior não deixa passar nada. O estreante na Copa TV Atalaia G Barbosa de Fute 7 fecha o gol do time de Nossa Senhora do Socorro. E no contra-ataque, a equipe decide a vitória. Passe de Yuri e mais um gol de Niquinho. A Jaque Socorrense classificado 4, Cotinguiba 1. Eita que essa Copa está ficando emocionante. Olha, a próxima rodada acontece sexta-feira em Aracaju. Oito da noite jogam Mãe de Sergipe, que é a seleção de São Cristóvão, contra o Moita Bonita. E logo depois tem Confiança e Socorrense. Dois jogos na Arena 7, no bairro Aeroporto. E o melhor, a entrada é gratuita. Compareça aí. Também, Iris, o negócio está ficando emocionante. Está afunilando, né? Com certeza, maravilha. E no lingo tem Copa. E lembrando que a gente vai transmitir domingo o jogo entre Manchester e Sergipe, lá direto de instância. A transmissão começa às 10 da manhã. Está em perdiva e eu vou estar lá, viu, Tamiris? Ai, que maravilha. Você está sempre aí presente nas transmissões, que são um sucesso, essas transmissões da TV Atalaia. Aqui pela TV Atalaia, onde os Sergipanos podem acompanhar todos os detalhes do esporte. A TV Atalaia, que é essa emissora veridicamente incentivadora do esporte. Com certeza. A gente está lá para mostrar todos os detalhes desse jogo para vocês. Maravilha. A gente te espera. A gente tem transmissão pelo canal do YouTube, inclusive, um sucesso, o canal do YouTube da TV Atalaia. É verdade. Quem não puder acompanhar aí pela TV Atalaia, vai poder acompanhar também pelo YouTube de qualquer lugar do mundo, viu, Tamiris? Com certeza. A gente tem um público fiel. A TV Atalaia tem um público fiel também pelo YouTube. Geralmente é um show de transmissão e todo mundo fica ligadinho nesse conteúdo exclusivo aqui da TV Atalaia. Obrigada, Jamile, pela participação. Até sexta com mais Balança Rede. Até sexta, gente. Tchau, tchau. E assim ficamos, encerramos o Balança Rede.